Após a divulgação de investigação da Polícia Civil sobre o vazamento de gabaritos antes da realização do concurso público da Prefeitura de Piedade de Caratinga, a administração municipal informa que decidiu suspender o certame por tempo indeterminado até a conclusão das investigações policiais que vão definir se houve fraude nas provas realizadas no último dia 28 de maio. Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Caratinga, Ipanema, Pocrane e Piedade de Caratinga. Um número de candidatos teria alcançado a mesma quantidade de pontos e errado exatamente questões iguais da prova.